Olá pessoal, sou Fernando Luz, consultor técnico de vendas da HM Close e estamos aqui hoje para mais um tour digital. Lançamento Pimentão Ravi, pimentão da HM Close com tolerância à vira-cabeça e ao ídio. E hoje aqui também no nosso tour estamos com a equipe da Hidrocells, com a Anne e o Fábio. Anne, você pode compartilhar com a gente o que você achou da nossa variedade aqui no campo, o que você viu de interessante? Claro, bom, primeiramente, olá a todos, eu sou, como o Fernando já tinha apresentado, sou a Anne, trabalho, sou vendedora interna da Hidrocells, em parceria com o Fábio, que é o vendedor externo. E a convite do Fernando, pude ter essa oportunidade hoje de estar vindo aqui conhecer esse lançamento pessoalmente na roça do Quente Diego. Mas o que eu percebo é que esse pimentão tem um padrão de fruto muito bonito, a coloração dele é muito chamativa, ele tem um pegamento também de internógio mais curto, o que facilita mais no carregamento e mais produção, né? E tem uma padronização também de plantas, ótima, um vigor muito bom. E é o que eu percebo, e os ponteiros estão bombando, prontos para mais produção. Excelente. Bom, e você, Fábio, você que é uma experiência de campo aí, sempre tem visitado todas as regiões, quais foram os pontos fortes que você, com a sua experiência de campo, pode falar para a gente aqui sobre essa variedade? Olá, pessoal, eu sou o Fábio, sou representante comercial da Hidrocells e faço a região aqui de Presidente Alves. Então, como a Anny comentou sobre o material, eu gostei muito, é o padrão do fruto, está dando fruto padrado, está com uma parede grossa, é um fruto pesado, fruto firme, a gente viu umas caixas ali, ele está com uma coloração muito bonita dentro da caixa, é uma planta que está com internódio curto, foi plantada no mês 7, vamos falar assim, seria um mês de frio, ela não cresceu, a planta está com internódio curto, está com pegamento muito excelente embaixo e o ponteiro, está vindo também excelente o ponteiro, você pode estar olhando os ponteiros dela, olha aqui o ponteiro, os tamanhos que está o fruto já em cima, está com uma planta muito bonita, eu fiquei fã desse pimentão, gostei desse pimentão. O Diego, que é o cliente nosso já há 9 anos, ele tem 15 mil metros de estufa e nesses 15 mil metros de estufa é 100% mudas hidrosséries, então precisou de muda pode estar entrando em contato com a gente. Está aí a parceria aí, agradecer ao Fábio com a Anne de ter vindo até o campo aqui, a nosso convite da HM Close. Diego, fala um pouco para a gente sobre a variedade, o que que você tem visto na variedade e quais são os pontos fortes da variedade em relação que você tem visto no concorrente. Olá, sou o Diego, sou do município de Presidente Alves, bairro Lagoa do Gato, sítio Santa Luzia. E o que eu estou vendo de bom no pimentão é o pegamento dele, pegamento do fruto que pega desde de baixo até em cima, é um bom pegamento, desde ponteiro até tronco, o peso dele é um peso bom e na caixa o rendimento dele é muito bom. Um pimentão, outra variedade conhecida aí, eu uso 38 pimentões, 40 para dar uma caixa, esse aqui 20, 25 pimentão, fecha a caixa, e eu estou gostando muito isso aí, o vigor da planta, é uma planta vigorosa, pegamento, isso daí. Enquanto a vira cabeça eu não tive problema com essa planta, não tive nenhum pé arrancado, o ídio também, eu tenho uma planta do lado que está com o ídio e nela não pegou, nesse fator eu estou achando muito bom, estou gostando muito. Excelente. E em relação a padrão de fruto final, caixa embalada, apresentação do produto, você tem notado também em relação a uma qualidade final na caixa? Sim, um produto, pode ver que o brilho dele é diferente, o peso, e no produto final ali, quando está na caixa, ele fica bem apresentado. Está aí o depoimento do Diego Góes, aqui da região, gostaria de agradecer a abertura da propriedade, seus pais, a família, de ter compartilhado com a gente todos os resultados da variedade e deixo aqui meu agradecimento em nome da HM Close e da Hidrocedis. Música 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 Música